No giro louco Quero muito porque vim no boco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olho curto Minha torcida pra me ver no posto Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás dela bota que é interessante O nós é sem miséria Pergurando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poche possante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita e nós contando as notas E agora é só aproveitar Cantamos muito trampo hoje nós comemora Agora é só aproveitar Tempo de colheita e nós contando as notas E agora é só aproveitar Cantamos muito trampo, hoje nos comemora Passante O meu Porsche Passante Passante O meu Porsche Passante No giro louco Quero muito porque vim no corpo Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gude A torcida pra me ver no posto Mas é muito trampo com a pouca ideia Atrás dela a plata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um Porsche Passante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrem minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita e nós contando as notas E agora é só aproveitar Cantamos muito trampo, hoje nos comemora E agora é só aproveitar E agora é só aproveitar Tempo de colheita e nós contando as notas E agora é só aproveitar Cantamos muito trampo, hoje nos comemora E agora é só passer E agora é só aproveitar As uma liga E agora é só aproveitar